Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Daiane e eu já convido a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Ativa também o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueça de deixar aquele like também pra fortalecer o canal. Bora lá pra aumentar a família, pra fazer a família crescer. Então, no vídeo de hoje, você que tem queda de cabelo, você que tem aquela dificuldade pra fazer a cabeleira crescer, não vai mais ser problema, porque nós temos a solução. É uma planta que muitas pessoas não valorizam, mas eu vou mostrar pra vocês. A minha irmã vai lavar o cabelo com o shampoo normal, daí já vou mostrar o passo a passo pra vocês. E na sequência, eu mostro qual que é essa planta milagrosa. Bora lá? Então, pessoal, essa é minha irmã. O nome dela é Jennifer. Jenny. Ela também é tímida. Olha o comprimento do cabelo dela. Esse é o antes. Esse é o antes, né? O cabelo dela é bem comprido e é liso, né? Sem nenhum... É... Nenhuma química. Só que dá pra ver que tá meio ceboso, né? Tá meio oleoso, mas cabelo liso é assim, né? Você não pode ficar mais de dois dias sem lavar que... Que ele já fica meio oleoso. Então, ela tem usado essa receitinha com muita frequência, por isso que o cabelo dela cresceu... Magnífico! Tá maravilhoso! Então, bora lá, né? Lavar a cabeleira que eu já vou mostrar pra vocês. Já começou a passar aqui o shampoo. O shampoo é da sua preferência. É... Aí ela passou ali em cima o shampoo primeiro e depois deixa escorrendo. Por quê? Se passar direto aqui, ó... É... Do meio pras pontas, ele vai ressecar. Ou seja, ele vai ficar um cabelo... Como que você fala, Jennifer? Ressecado. Não é ressecado. Cabelo de milho. Aí fica cabelo ressecado, né? É... Ó... Com a pontinha dos dedos, vai massageando. Não pode ir esfregando quando estiver escoçando. Só lava assim que a gente vem escorrendo. Vai escorrendo, tá ligado? Ó, escorrendo. E ali ela vai esfregando, beleza? Então, pessoal, a planta milagrosa que eu falei pra vocês é a... Babosa! Ó, ela já cortou ali. Já saiu aquela babinha lá que vocês sabem como que remove. E agora ela vai aplicar na cabeleira. Isso vai estimular o crescimento dos cabelos. Ó, apenas no couro cabeludo aplicar a babosa sozinha. E depois, no comprimento, até as pontas, um creme da sua preferência misturar. Deixar um pouquinho pra misturar com o seu creme da sua preferência. E o barulho ali é porque tá ventando bastante. Ele tem um cheiro um pouco não muito agradável. Mas o resultado é isso que importa. Ela perdeu a timidez, tá falando agora? E não coloca na boca porque é amargo. E é bem refrescante, né? Sim. Então, aplica sobre todo o cabelo. Agora, pegue um pouquinho do creme da sua preferência. E olha. E também, ó. E aí 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 É cabelo pra mais de metro. Pessoal, conclusão do vídeo aqui, só pra mostrar como que ficou o cabelinho da minha irmã. Olha aqui, ó. Ela passou aqui um olhinho também reparador de pontos pra ficar maravilhoso. E olha o comprimento do cabelo dela. Então acompanha essa receitinha aí. É isso aí, pra concluir, pra finalizar o vídeo, aquele beijo, aquele abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí